Olá pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia, sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 2 de outubro de 2019, link na descrição, receitas maravilhosas, delícias da Angélica. Curte o canal, gosta da gente, quer dar um apoio financeiro, ajudar a gente, ser um colaborador, né? Link na descrição do vídeo, o link não, gente, uma forma aí, conta bancária, você pode ajudar com qualquer valor, não tem problema, tá? Bom, antes de mais nada, agradecer quem tá ajudando, muito obrigado pelo carinho de vocês. Gente, é o seguinte, vamos à matéria, iraniano pode ser a caixa preta do PT na questão do Adélio Bispo, né? Enfim, vamos à matéria, o negócio tá empenando aí, compartilha, comenta aqui, like maroto, sininho das notificações, ajuda a gente, não esquece, vamos lá, ó. Advogados dizem que cultura de iraniano o obriga a relatar o que houve. Bom, vamos lá. A defesa do iraniano Fahad Marzin, que afirma ter novas informações sobre atentado à faca contra o presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira, primeiro, que devido a sua cultura ele se sente obrigado a comunicar fatos que considera importantes aos seus superiores, e que foi por essa razão que ele enviou a carta ao presidente Jair Bolsonaro, relatando ter informações sobre um suposto mandante da facada. Dentro da sua cultura, julga-se também obrigatório comunicar aos superiores quaisquer fatos relevantes e de interesse público, dos quais vier a tomar conhecimento. Nesse afã tem relatado à direção da penitenciária, ao juiz da execução penal e a outras autoridades, o teor de várias conversas que houve de outros detentos no interior da penitenciária, diz a nota assinada pelos advogados Joaquim Miranda, Gabriel Oliveira e Emiliano Maeda, que o representam. Gente, só um parênteses aqui rapidinho sobre a questão da cultura do iraniano, né? Eles têm uma cultura religiosa, né? E assim, mesmo eles sendo criminosos, isso é um fato, mesmo eles sendo criminosos, eles têm um apego à religião deles muito grande, né? É interessante isso daí, né? Mesmo eles sendo, eles praticando o crime, eles têm um certo apego, uma certa devoção à religião. E tem algumas coisas dentro dos dogmans deles que, independente de que lado eles estão da justiça, eles não abrem mão, né? E, enfim, é por conta disso que os advogados estão citando essa questão da cultura dele, né? Vamos lá. Condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes que vão da tentativa de assassinato de um auditor da Receita Federal, lavagem de dinheiro e descaminho, o iraniano afirmou em seu depoimento à PF que só revelará o que sabe sobre o episódio se conseguir um perdão judicial de Bolsonaro. Ainda segundo a defesa, Marvis está em estado gravíssimo de saúde e abalado após permanecer quase 10 anos preso. Seus advogados já protocolaram pedidos na Justiça Federal para que ele possa ir para casa e até pediram indulto ao presidente Bolsonaro em abril. Enquanto nenhum dos pedidos é atendido, o iraniano escreve cartas para as autoridades. Graças a seu problema de saúde... Uma malformação no sistema urinário, ele fica na ala médica da Penitenciária Médica Federal de Campo Grande. Foi lá que ele se aproximou do autor do ataque ao presidente, Adélio Bispo de Oliveira, que ficou na ala médica durante o mês de maio. Marvis quis, então, aproveitar a convivência mais próxima com Adélio para obter informações e tentar, assim, benefícios na Justiça. Na data de 31 de outubro de 2019, ele prestou relevantes declarações à Polícia Federal, mas pediu a devida segurança para ter tranquilidade de revelar outras, coisas mais minuciosas e sensíveis em ambiente que lhe proporciona a indispensável segurança, já que teve por sua vida se a casa falasse tudo o que sabe e mesmo assim seguisse recolhido no local onde se encontra. Segue a nota dos advogados de Marvis. Em 2014, o iraniano relatou ter ouvido sobre um suposto plano para sequestrar o ex-marido da então presidente Dilma Rousseff. A informação, porém, não se confirmou. Adélio Bispo também foi ouvido pela PF nesta quinta-feira. Diz que o iraniano tentou convencê-lo a delatar um suposto mandante, mas não obteve sucesso porque, segundo ele, não haveria outros envolvidos na trama. Adélio afirma que era o próprio iraniano quem insinuava a possibilidade de participação de políticos como os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e o ex-candidato do PSDB, Aécio Neves. Bom, tá aqui a matéria, gente. Vejam só, ontem o iraniano trouxe informações, né, falou sobre 500 mil reais que o Adélio receberia pelo atentado contra Bolsonaro, no caso, né, se tivesse dado certo, se Bolsonaro realmente tivesse morrido, né, se tivesse sido... eu não sei se... bom, se chegaram a pagar alguma... não sei. Bom, a questão é que ele fala em um pagamento de 500 mil reais, segundo ele ouviu do Adélio, né, há uma possibilidade aí de, nessa denúncia, envolver os três nomes que nós já falamos, Lula, Dilma e Aécio, enfim. E parece que tem muito mais coisas nesse angu. A questão aqui é a seguinte, primeiro, Adélio nega veementemente, né, no entanto, tem uma coisa estranha nessa questão do Adélio. Na verdade, duas. Primeiro, ele... o fato de negar não é o estranho, né. O estranho aqui é o seguinte, primeiro ele fala, é... primeiro ele nega a delação premiada. Ele recusa a delação premiada. Diz que não tem ninguém pra delatar. Agora, o outro ponto interessante aqui é o seguinte, ele pede troca de advogados. E aí é onde começam... as coisas começarem a ficar mais estranhas. Por que que Adélio quer trocar de advogado? Segundo Adélio, o iraniano tá mentindo. Mas o iraniano, né, e com o aval dos advogados, que inclusive assinam a carta, afirma ter informações gravíssimas. Bom, a gente sabe que, para se trocar um benefício, para se dar um benefício a um preso, um preso, em cima de informações que são relevantes para a resolução de um determinado crime, que se transformam em benefício para o preso que delata, essas informações, elas têm que ser verdadeiras, elas têm que ser confirmadas, elas têm que ter... enfim. Elas precisam ter teor verídico. Não basta o cara dizer, não, foi o fulano, e soltam o cara. Não, tem que falar e tem que ter a prova, tem que se chegar à conclusão que aquilo ali realmente aconteceu. Então nós temos aí esses dois lados da moeda. De um lado, o iraniano junto com os advogados, que afirmam que realmente existe... aí, informações. Do outro lado, o Adélio, que nega essas informações. Mas, e aí que o negócio que eu não entendo, resolve pedir troca de advogado. Advogados. Eu tava vendo uma outra matéria que o jornalista, ele chega a fazer uma suposição que essa troca de advogados do Adélio é... medo, primeiro, né? Medo de queima de arquivo. Segundo, aí você fala, mas por que ele trocaria de advogado, então? Bom, porque o advogado é quem faz o pedido, né? Em nome do preso, pra adelação premiada. Isso significa que, provavelmente, o advogado não quer, é óbvio que não vai querer, né? Que já tá sendo pago aí, Deus sabe por quem, né? O advogado não quer a delação, orientou o Adélio a não querer, e o Adélio tá dando uma de João Sem Braço, dizendo, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas quero trocar de advogado. E aí, troca-se o advogado, e aí, possivelmente, entra uma delação nessa história, já com a troca do advogado. Isso é o que o jornalista do Cidade Online, né? Lançou, assim, mais ou menos, como uma possível, uma possibilidade. Também, também acho que pode ser também, né? Não vamos afirmar o certo. Mas é estranho, né? O iraniano fala, confirma, reafirma, quer trocar isso em benefício, benefício só pode ser validado se a informação também for válida, né? Não basta dizer. E Adélio diz que não, Adélio diz que não delata, diz que não fez nada, que não contou nada, mas quer trocar de advogado, e aí, bom, vamos aguardar e esperar pra ver o que vai acontecer nesse caso do Adélio, né? A mídia tá focando aí no AI-5, do Eduardo Bolsonaro, tentando escapulir pela, né? Mas nós estamos aqui pra não deixar vocês esquecerem tanto da questão do porteiro quanto da questão do Adélio aqui. Bom, vamos lá? Canal Brasil Notícias a gente volta a qualquer momento. E ó, gente, esse cara, iraniano, ele pediu segurança, né? Pra poder revelar os fatos. Então, vejam só, pra o cara revelar um fato, se ele fosse mentiroso, não teria preocupação, porque, né? Agora, pra delatar uma verdade, um suposto envolvimento ali, ele sabe que a vida dele pode estar correndo risco de morte. E ele pede pra revelar coisas mais minuciosas, precisa de ter segurança da... aonde ele tá, pra poder ter... não correr risco de ser morto. Então, vamos esperar pra ver no que vai dar. Isso daí pode ser a caixa preta do PT, da esquerda aí, sendo aberta em relação a esse crime. Ou a tentativa, né? rer... E aí